A bancada do governo nunca viveu um momento tão tenso dentro da Câmara de Vereadores porque chegou a um momento muito, muito, muito encurralador porque vocês chegaram, teve um dia que vocês não puderam entrar no plenário as portas estavam fechadas, eu me lembro disso e Mari, como é que passa na cabeça do vereador quando chega no seu local de trabalho para entrar no plenário e as portas estão fechadas, Duda? Rapaz, foi cada situação inusitada que a gente passou, viu, Matheusinho? Porque imagine, o regimento e a lei orgânica são as principais diretrizes da casa o regimento é o que guia realmente o horário da casa funcionar os dias que as sessões acontecerão e o que fazer, tanto para mim quanto para qualquer outro servidor no caso, por exemplo, da ausência do presidente Nesse dia, o presidente, o vice-governador Geraldo Júnior tinha saído, estava no interior, tinha colocado na sua rede social então a gente já sabia que isso ia acontecer no período da tarde então ele não tinha... Era dia de sessão! Era dia de sessão! Mas claro, a gente sabe, na época de campanha um estica de um lado, outro estica do outro e ele era candidato a vice-governador e deu certo então a ausência dele naquele momento, no propósito que ele tem hoje funcionou e o benefício, no caso dele, vai ser maior mas naquele momento a Câmara estava fechada com os vereadores o quórum, a quantidade mínima de vereadores necessária para abrir uma sessão de 14 a gente tinha muito mais do que isso então a gente tinha mais da metade da Câmara muito mais da metade da Câmara e a gente queria ter sessão inclusive para estabelecer esse debate obviamente, a gente queria mostrar à sociedade que estava na campanha o presidente não estava lá não está aqui cumprindo seu papel, está no interior ao invés de estar em Salvador a gente queria fazer esse debate, estabelecer naquele momento de guerra a gente estava disposto a esse tipo de constrangimento então, me vi colocando um tablado na frente da porta da Câmara foi mesmo, eu me lembro eu já estava, eu, quando eu digo eu porque eu era a figura que estava liderando esse processo como vice-presidente na ausência do presidente, na vacância do cargo o vice-presidente assume a gente já estava invocando por subordinação servidores que estavam se negando a abrir o plenário abrir a porta do plenário a gente já estava com N situações e naquele momento, para a gente criar um fato político colocamos uma mesa na frente da porta já nas dependências da Câmara maravilhoso isso colocamos uma mesa exatamente na frente da porta conseguiram até um porta-canetazinho colocaram assim naquela porta da frente do cafezinho? na frente do cafezinho na frente do cafezinho botaram até um porta-canetazinho decoraram a mesa para a gente fazer aquele teatro e mostrar que a gente estava abrindo uma sessão quando na verdade uma sessão simbólica já que o plenário estava fechado então a gente estava de fato exercendo o nosso mandato naquele dia com toda a certeza do mundo eu poderia estar fazendo aquilo a gente poderia inclusive abrir uma sessão não apenas dentro do plenário mas em qualquer dependência da Câmara dentro da Câmara a gente poderia ter feito isso no espaço de cultura que você conhece é um teatro que a gente tem ali embaixo sim, claro junto ao lavador foi um momento assim a gente teve que o regimento se eu já conhecia hoje eu posso te dizer que eu cito a página sobre o que você está querendo me dizer então assim a gente teve que se estreitar mais ainda com essas normativas para não sair da linha e no momento que a gente saísse a gente opa, obrigado e no momento que a gente saísse no momento que a gente saísse a gente não não passar do tom não ser ansioso naquele momento de tensão a gente não deixar as coisas transparecerem como insegurança a gente queria simplesmente estar seguro do que estava fazendo defendendo o mandato porque é uma coisa muito séria a gente trabalha se elege representa as pessoas ali dentro e a gente tem que valorizar a cadeira que a gente está sentado porque goste ou não os 43 representam os 3 milhões de habitantes da cidade 43 cada um com a sua defesa da sua classe do que você acredita do seu bairro cada um ali representa os 3 milhões de habitantes da cidade a gente tem que respeitar essa missão não é à toa que a gente está sentado ali então era com esse espírito que eu estava vestido no ano passado foi um ano muito tenso que demorou demais a passar a gente conseguiu aqui na justiça inclusive derrubar a eleição que foi realizada que Geraldo se reelegeu que Geraldo se reelegeu e que ele elegeu pelo terceiro mandato consecutivo numa sessão surpresa quer dizer surpresa até foi tão surpresa uma sessão que foi um pouco porque o diário oficial deveria constar a chapa no dia anterior e não constar o diário não saiu o diário saiu na verdade 11 horas da manhã do dia da própria eleição ele convocando para a eleição então não facultou a outros candidatos a dizer não eu também quero ser eu quero eu quero bater chapa um exemplo Laina do